Olá, estamos começando mais uma aula e dando continuidade na aula passada, hoje nós veremos a parte 2 do upload de imagens. Na aula passada nós vimos o upload simples e agora nós veremos o upload múltiplo, com múltiplas imagens. Antes de começar, quero avisar que a playlist sobre MVC está em construção, então fique no aguardo que em breve ela estará disponível para vocês. Então vamos começar, nós paramos aqui, eu tenho aqui o CSS para colocar o display block nos inputs, depois eu tenho aqui o formulário com método post, o enctype que eu já falei que é para ele funcionar, o envio do upload, alguns labels e inputs, tudo o que nós já vimos e aqui o upload do tipo file com name e foto e um botão. Então, rapidamente, nós verificamos se foi feito o envio. Se a pessoa clicou no botão, vai mostrar o nome, vai mostrar o e-mail e vai verificar se foi enviado a foto. Se for PNG, ela vai fazer essa ação, se for JPG, ela vai fazer essa ação. Caso contrário, vai mostrar aqui a mensagem, só é possível enviar arquivos JPG e PNG. Então vamos comentar isso daqui. Bom, do jeito que está aqui, se eu clicar para selecionar uma imagem, eu não consigo selecionar mais de uma imagem, mesmo apertando CTRL, você vê que ele não consegue selecionar. Para alterar isso, nós vamos fazer duas coisas. A primeira é aqui no name. Você vai colocar colchetes após o nome. Em seguida, você vai utilizar um atributo chamado múltiple. Esse atributo vai permitir o envio de múltiplos arquivos. Então, se eu atualizar e tentar novamente enviar, agora eu já consigo selecionar mais de um arquivo. Agora que conseguimos selecionar, nós temos que colher essa informação. Então, vamos fazer um reset novamente, se a foto foi enviada. Então, você já sabe como fazer isso. Ela está guardada na variável array global, files, e você passa o nome. Até aí, tudo bem. Agora, vamos dar um vardump para verificar como veio essa estrutura com múltiplas imagens. Então, olha só. Ele veio novamente aqui um array de tamanho 5. Porque temos 5 características, cada imagem. E ele veio aqui novamente, o array name, o array tipo, o tmpname, o error e o size. E aí, ele veio a quantidade de informações que veio das fotos. Não vieram 4 fotos? Então, aqui vieram 4 names, 4 posições no name. A posição 0, que está o nome da imagem 1. A posição 1, que está o nome da imagem 2. A posição 2, que está a imagem 3. E depois, a posição 3 com a imagem 4. E esse padrão segue para todas as características. Estão aqui embaixo, novamente, o tipo, ele vai estar na posição 0 ao 3. E o tmpname também, 4 posições. Então, o que nós faremos? Vamos utilizar novamente a função moveUploadedFile. Porém, como que a gente faz para pegar uma informação? Vamos colocar aqui um echo de files, foto e name. Essa é a forma que nós utilizávamos para ver uma imagem simples. Só que agora, esse name, ele é um name composto. Porque ele tem posições. No caso, do 0 ao 3, nesse caso. Então, basta nós colocarmos mais um colchete na frente e colocar a posição que nós queremos. Por exemplo, se eu colocar a posição 0, ele vai mostrar o name 0, que é o img1.jpg. E assim sucessivamente, basta eu alterar. Então, vou enviar. Vou salvar primeiro. Vou enviar. E ele mostrou aqui a img1, que é a foto 1. Se eu colocar 1, ele vai mostrar a foto 2. Acho que já ficou bem claro, né? E ele vai aumentando para 2, 3, 4, até a quantidade de imagens e posições que tiver. E aí, eu preciso dessa estrutura, uma estrutura que fique incrementando de 1 em 1. Comece do 0, vai incrementando. E como que nós podemos fazer isso? Podemos utilizar a estrutura for, o loop. Então, vamos abrir aqui um for. Ele vai começar da posição 0. E ele tem que ir até o tamanho desse array. Como que nós fazemos para saber o tamanho desse array? Para isso, nós podemos utilizar a função count. Então, ele vai até o array todo, vai procurar ali o name e vai contar quantas posições tem dentro desse name. E aí, eu coloquei menor que o count, porque ele vai contar e vai trazer o valor 4, porque são 4 imagens. Só que nós queremos o contador de 0 a 3. Não dá 4? 0 a 3. Então, por isso que eu coloquei menor e não menor igual. Agora sim, vamos colocar a função moveUploadedFile. Como você já viu, nós temos que colocar aqui dentro o tmpname. E a posição 0, 1, 2, 3, 4, nesse caso, é a variável que está incrementando. Então, você vai abrir colchetes e colocar a variável we. Que é essa que está no for. Ela começa com 0 e vai ser incrementado de 1 em 1. E depois, vamos colocar o destination, que é a localização que eu quero transportar, transferir essa imagem. Então, nós vamos salvar na pasta imagens, barra. E aí, nós colocamos o nome do arquivo. Você pode colocar o nome do arquivo original. Então, vamos concatenar aqui com a variável nome. Vamos criar essa variável aqui em cima. Que vai guardar, nesse caso, tem que ser aqui dentro, né? Para a gente pegar a posição. Que vai guardar o que está em files, foto, name, na posição i. Então, ele vai guardar o primeiro nome da imagem, vai transferir e vai fazer isso 4 vezes. Vamos ver se está funcionando. Ele deu um erro aqui na linha 56. Eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Vamos salvar e enviar novamente. Vou até minimizar aqui para você poder acompanhar. Clicando em enviar, ele já enviou as imagens para a pasta. E aí, vamos colocar o nome aleatório para elas, da mesma forma que fizemos na aula passada. Vamos colocar a função MD5, para criptografar esse nome. E ainda concatenar com a função range, gerando um número aleatório de 1 a 999. Vou apagar essas imagens. E enviar novamente. Aqui, eu esqueci novamente de colocar o tipo da imagem, né? A extensão. Então, aqui no final, vamos concatenar com o JPG. Enviando novamente. Enviando novamente. Agora sim. Então, é isso. Nessa aula, nós vimos como fazer o envio de múltiplas imagens. Lembrando que você precisa fazer validações para verificar se realmente a pessoa está enviando imagens apenas, e não outros tipos de arquivos. E aguarde a próxima aula, que será uma aula prática sobre isso. Nós vamos fazer não apenas o upload, mas também salvar no banco de dados, e depois pegar essa imagem do banco de dados e mostrar na tela. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti